Estamos aqui reunidos para perante os olhos de Deus unirmos em casamento a Melinha Mourão e Eduardo Feitova. Aos amigos e familiares, peço que se unam em um só pensamento, para que juntos roguemos a Deus, para que as mais lindas bênçãos recaiam sobre esse jovem casal. A Melinha acabou conseguindo o que queria. E eu que pensei que o Edu fosse casar com a Clara. Coitado do Edu, não sabe a encrenca que está se metendo. Casamento não é encrenca. Depende da esposa. E do marido também. E é na família que encontramos todo o amor e todo o carinho para uma vida feliz. A coisa está feia mesmo, hein? Já faxinou, já varreu, já regou, já lavou, já passou, varreu de novo. Tudo isso para não pensar que a essa hora o clorofila boy já está de argola no dedo, né? É, problema dele. Tira as patinhas daí, vai. Estou pensando em casamento, coisa nenhuma. Estou pensando num processo complicado que apareceu lá no escritório modelo. Complicado mesmo. Para de olhar para mim desse jeito, vai. Vai arrumar o que fazer, vai, Pedro. Vai tirar aqueles sapatos que você deixou largados lá no quarto. Vai ver a final do campeonato alemão na TV. Vai fazer qualquer coisa, mas para de mexer falando nesse casamento. Opa! Censura não, doutora, que a ditadura já acabou há muito tempo. Imprensa livre, boca livre. Aliás, por falar em boca livre, que tal se a gente der uma passadinha lá na festa de casamento, hein? Cajuzinho, doce caramelado, bolo, hum, adoro. Fico babando só em pensar. Vamos lá na festinha, vamos? Não me enche. Que isso, Cláudia? A Clara não veio. Coitada da Lígia. Filha mais velha vai encalhar mesmo. Tolera e te abstém, Rita. Ai, Peraldo, a minha menina já tá casando. Uai, ai, Moura. Por isso ela já tá até grávida. Seu João ia sentir tanto orgulho. Amelinha Mourão, aceita Eduardo Feitosa como seu legítimo esposo e promete amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza até que a morte os separem? Sim! Aceita! Eduardo Feitosa, aceita Amelinha Mourão como sua legítima esposa e promete amá-lo e respeitá-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza até que a morte os separem? Edu, e aí? que esponde, Edu? E aí? E aí? E aí? E aí? É quase... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem que provar nada pra ninguém não, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.